Olá! Quer aprender a fazer presentinhos de Natal em biscuit? Quer? Então vem comigo! Eu sou a Rosana Limites e você está no canal Arte Miracle, vem! Nós já temos muitas coisinhas de Natal no nosso canal. Se você quiser aprender como fazer presentinhos de formas diferentes, eu vou mostrar aqui pra você. Uma é a forma natural, a forma mais comum que a gente faz os presentinhos. É assim, você vai pegar um pedaço de isopor e vai cortar no tamanho que você quiser. Aqui eu tenho uma caixinha, digamos uma caixinha fina, né? Você se tornará uma caixinha fina de Natal. Mas você pode cortar no formato e tamanho que você quiser, tá bom? Você corta o isopor e você vai fazer, vai passar cola branca nele, bem uma camada fininha e deixar secar. Daí você vai pegar a massinha na cor que você quiser também, vai sovar bem, coloca na mão e faz a bolinha assim, depois rola pra frente e pra trás. Vai achatar e nós vamos abrir essa massa. Assim. Porque nós vamos forrar, vamos fazer um papel de presente pra esse quadradinho, é como se fosse um papel de presente, tá? Dá pra fazer com papel de presente de verdade? Dá, claro, né? Mas, aqui a gente tá te ensinando de biscuit. Como você, às vezes você não tem aí todos os materiais pra fazer, aqui no canal a gente ensina como fazer muitas coisas de biscuit, tudo de biscuit. Olha só, abri, deixei uma massa fininha e agora eu forro. Assim, eu coloco aqui, não dá trabalho nenhum, dá até menos trabalho do que com papel. Olha aqui, eu forrei, tá vendo? Agora, eu corto as pontinhas. Quando eu corto, ela já sela, ela já fica coladinha aqui. Eu dobro aqui, dobro não, junto, né? E corto. Outro lado também, junto aqui, ó. E corto. Tá vendo? Agora, eu vou cortar essas pontinhas que sobraram aqui, quando a gente dobra. É bem simples, bem facinho. Aqui, eu cortei muito rente, abriu aqui, mas eu venho e ajeito com a massinha aqui pra fechar. Eu faço isso aqui pra ficar bem certinho o acabamento. Não tem segredo, tá vendo? É bem facinho de fazer. Olha aí, a gente já fez uma caixinha de presente. E agora, nós vamos decorar, tá? Outra opção é você fazer o quadradinho de próprio biscuit e depois pintar e decorar. Aqui, eu já tenho um quadradinho pronto, porque eu reaproveito as massas que me sobram e eu faço pequenas peças, assim, que eu possa usar por dentro. Mas, geralmente, a gente usa isopor pra não fazer tudo de massa, porque você gasta menos massa. Agora, vamos decorar essas nossas caixinhas aqui. Bom, tô sovando aqui a minha massinha. O que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó, você pode fazer, como é que eu posso dizer, desenhinhos, flacinhos, pra colocar aqui, pra enfeitar, do jeito que você quiser. Eu tô aqui com a massa vermelha e eu vou decorar isso aqui como se fosse uma fita vermelha. Vou fazer a fita de biscuit também. Solvei, vou abrir essa massa, né, enrolei na mão, fiz uma minhoquinha e vou abrir essa massa. Vou deixar fininha também, tá? Fininha é quanto, Rosana? Ah, fininha, o jeito que fica fácil pra você manusear, ó, fininha. E aí, eu corto aqui as pontas, que são bem grosseiras, e vou cortar aqui, tirando uma tira. Na verdade, acho que eu vou tirar duas aqui, pra fazer o nosso trabalho. A fita é do tamanho que você, que te agradar também. Não precisa, não tem tamanho exato, às vezes você quer mais grossa, ou mais fina. E vai do formato que você fizer aí, de... Do presentinho, né, vai do tamanho, formato do presentinho. Aí, eu tenho duas tiras aqui. Muito simples também, pra colar. Você vai passar um pouquinho de cola, ou até mesmo água. Como a massa já é a base de cola, você pode molhar o dedo e passar assim, ó. Que aí você já cola aqui no próprio biscuit. Vai passar em volta, é um presentinho aqui, né, como eu falei. Vai passar em volta. Emenda aqui. Ajeita com estilete, ou com esteca. Olha aí. Assim. Agora, eu vou emendar as laterais aqui, tá? Vamos lá. Passar cola. Vamos fazer aquele presentinho bem tradicional. Aqui, ó. Vou unir aqui, agora. Essa é a parte de baixo do nosso presentinho. Vou trazer, vou unir, até aqui. Chegar aqui, eu quebro. Outro lado, agora. Vou trazer até aqui. Pronto. Ajeita onde precisar de ajeitar. Se borrar, você limpa, tá? Se a fita tiver algum problema, você se amassar, se marcar com a unha, você pode alisar com a água mesmo. Agora, eu vou fazer um laço. Olha como é bem simples fazer o laço. Você cruza, assim, ó. Você faz... Só cruza, fazendo um ezinho, tá vendo? E aí, o meio, cruzei fazendo um ezinho. O meio, você vai juntar aqui, ó. Juntou aqui no meio, vai fazer um lacinho, já. E aí, você corta as pontinhas. Passa um pouquinho de água, cola. E cola o seu lacinho aqui. Bem no meio, no meio, no centro aqui, você pode colocar uma... Qualquer coisa, uma bolinha brilhosa. Pode colocar miçanga, tá? Aí, vai do seu agrado. Pode colocar até uma folhinha verdinha pra decorar. Ó, ficou assim, mas a gente ainda vai pintar. Agora, eu vou forrar essa outra aqui. Olha só, tô com um pedaço de massa amarela aqui. Coloquei uma gotinha de tinta verde. Porque eu não... Eu vou precisar da fita, de fazer a fita verde. É o que eu quero. Mas eu não tenho verde aqui. Massa verde. Então, eu vou fazer a... A massinha verde. Eu coloquei tinta. Esse xadrez, sabe? Esse xadrez de construção. Ele é muito bom pra pintar. Então, a gente coloca... Ó, mas é bem pouquinho, tá? É uma gotinha. Mas não é aquela gotinha... Gotão, não. É uma gotinha só. No caso aqui do amarelo. Mas aí, se você quiser fazer cores... Só é você colocar como fazer as cores na internet. A gente também tem uma live. Tá bem antiguinha sobre as cores. Tá mostrando como é que faz as cores. Mas tem lá. Não é difícil, não. Aí, ó. Fiz o verdinho. Tá vendo que legal? Essa é a nossa realidade aqui. Bom. Aí, eu limpo a minha mão, ó. Só passo um... Molho com água e passo um papelzinho aqui. Já tá limpa a minha mão. Daí, eu fiz a minha massa verde. Vou fazer o mesmo processo pra fazer o laço, tá? Fiz a bolinha. Faço um rolinho. E vou abrir essa massa. Vou afastar aqui, porque eu preciso abrir aqui essa massa. Pronto. Tá fininha. Ui, tá grudando aqui. Ó, vou... Partir aqui, ó. O meio que tá muito comprido. Isso vai facilitar meu trabalho. Pronto. Aqui, tá vendo? Vejo se o meu estilete não tem nada de massinha, né? E aí, eu vou cortar aqui. Vou precisar de três tirinhas. Cortei. Ah, você pode cortar também com a tesoura, tá? Não precisa ser estilete, não. Pode cortar com a tesoura. Aqui. Vamos tirar três tirinhas, mais ou menos da mesma espessura. Um. Duas. E, e, e... Três. Essa aqui vai ser bem curtinha, que eu levo só pro laço. Pronto. Venho aqui. Nem vou passar água, porque a massa tá bem molhada. Aí, vou fazer o laço aqui, ó, gente. Mais em cima. Pra diferenciar um pouquinho. Chegou aqui, eu corto. Pra ficar retinho, se ajeita, assim. Pra ficar certinho. Agora, eu vou pegar agora a parte de baixo. Vou fazer a mesma coisa. Só que, em vez de colocar coisa no centro, ó, tô fazendo mais no cantinho. Aqui. Passo. E fecho aqui também. Tá vendo? Pronto. Agora, lembra o lacinho que nós fizemos? Vou diminuir a cordinha aqui, pra vocês poderem visualizar melhor. Diminuir o tamanho aqui do meu laço, pra vocês visualizarem melhor. Aqui, cortei as pontinhas. Agora, eu pego aqui, ó, vou cruzar, deixo uma pontinha pra cada lado, tá vendo? E o meio aqui, eu pego aqui o meio e encosto. E aí, já virou um lacinho, que eu vou colar aqui no meio. Assim, um pouquinho de água. E colo atravessado, colo reto, do jeito que você quiser, tá bom? Ajeito, pra fixar bem. Pronto. Olha aí, como ficou bem bonitinho. Agora, a gente deixa secar e é só decorar, tá bom? Ó, aqui, tá vendo? Nós temos os dois, os dois, né? Vamos fazer esse aqui de forma mais simples, tá? Você pode ter várias maneiras de fazer, mas eu vou fazer de forma mais simples, que é a bolinha. Você pode colocar só bolinhas mesmo. Você pode fazer estrelinha, você pode fazer várias coisas que você quiser. Eu vou fazer a bolinha aqui. Vou fazer só na frente aqui. Tá vendo como fica já bem bonitinho? Bem simplesinho e bonitinho. Agora, eu vou pegar outra cor, o branco. E aqui no vermelho, eu gosto muito de fazer aquele que parece a estrelinha de Natal. Olha aqui, eu pego a tinta branca. Com um pincel bem fino. Lembrando que essa tinta é tinta... Eu uso tinta guache e tinta... Qualquer tinta base d'água, tá? Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu gosto muito dessa estrelinha aqui, ó. Como é que eu faço essa estrelinha? Você faz um sinal de mais. Faz e puxa, assim, ó. Tá? Depois, entre o sinal de mais, você puxa mais um risquinho entre cada um deles. E aí, ele fica assim. Aí, você pode depois colocar uns pinguinhos, assim, ó. Vou mostrar aqui mais de perto. Como se tivesse reluzindo, sabe? Aqui fica bem legal. Pode colocar com palitinho esses pinguinhos, palitinho de dente também, palitinho de bambu. Que aí vai ficar bem todo decoradinho, assim. Fica bem natalino mesmo. Ah, caso você erre, igual aqui, ó. Fiz um risco bem grande. Bem grosso, né? Você pode limpar. Você vem e limpa com um pouquinho de água. E passa o papel ou algodão. Cadê meu papel? Que tava aqui. Passa o papel ou algodão e ele já sai. Aí, já tá pronto pra você fazer de novo. Decore o seu aí, da sua maneira. Que qualquer coisa que você fizer, você fizer com muito amor, muito capricho, eu tenho certeza que vai ficar bem lindo. E assim, não desista. É bem simples. Você viu que é bem simples, passo a passo. E se errar, pode refazer. Tá? E você também pode decorar com miçanga, com tecido, com várias coisas, tá, gente? O biscuit, ele aceita muito bem várias coisas. Aqui, vou pegar agora... Não, vou pegar uma pontinha de um palito. Vou pegar um boleador aqui, bem fininho, pra fazer a bolinha. Pode ser uma pontinha... Pode ser um palito de dente, como eu falei também, tá? Olha só como fica bonito. Vai ser o decoro todinho. Que aí já vai ficar prontinho pra sua decoraçãozinha de Natal, em miniatura. Olha só, gente, no mais claro como ficou, meu presentinho de Natal. Você pode decorar todos os lados, e cada lado decorar diferente também. A criatividade aí é sua, total. Olha aqui. Tem que ter isso também. E se eu gostei mais, porque eu gosto mais que o Lourinha. Enfim, dá pra você fazer xadrez, dá pra você fazer de vários coisas de acústia sobre decoração, em miniatura aí de Natal. Gostaram? Gostaram? Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!